Confissão de empresa de não ser possível cumprir plano de recuperação não justifica antecipar a falência. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso julgado, uma empresa interpôs agravo de instrumento contra a decisão de primeira instância que decretou a sua falência depois de admitir que não conseguiria cumprir o plano de recuperação judicial. Mas o recurso da empresa devedora teve o provimento negado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que decidiu ser obrigatória a conversão da recuperação em falência sem a necessidade de convocar uma nova Assembleia Geral. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial determinando o retorno dos autos ao juízo recuperacional para avaliar o cumprimento do plano antes de decretar o encerramento da recuperação ou a convolação em falência. O colegiado entendeu que a confissão da empresa em recuperação judicial sobre a impossibilidade de seguir cumprindo o plano de recuperação não caracteriza o seu real descumprimento e, por isso, não autoriza por si só a convolação em falência. O relator ministro Marco Aurélio Belize afirmou que não seria possível verificar se houve a de implemento das obrigações do plano de recuperação, cujo prazo de vencimento era posterior às decisões recorridas que determinaram a convolação em falência. O ministro observou que os autos não registram a inobservância de compromissos firmados e que a sequência cronológica das decisões demonstra a existência de parcelas de obrigações a vencer até janeiro de 2020, mais de três anos depois do acórdão recorrido, datado de abril de 2017.